E aí galera, beleza? Hoje estou na linha 037, tomando a linha 100. E aí a gente passa por uma via movimentada, né, do Vale do Pronto Monteiro e Fernando Lima, que tem que aparcar a alta parte baixa da cidade. Uma das vias aqui. Eu vou mostrar um pouco dessa via, vou mostrar só alguns detalhes que acontecem. Há alguns anos que foi feito aqui, foi implantado a faixa azul aqui em Maceió, né. Foi implantado a faixa azul, mas melhorou muito, melhorou do que era, né, melhorou muito. Só que ainda fica muito a desejar, né. Porque quem respeita a faixa azul? É uma faixa exclusiva para ônibus. Mostra aí, então, a placa onde diz que a faixa lá é exclusiva para ônibus. Mostra aí, vamos mostrar a tela toda. Pronto, galera, é isso aí. Aí, o que é que acontece? O pessoal que está ao dia, que está ao particular, querendo saber, né. Para eles, fica mais rápido, né. Para pegar na via, pela faixa azul, e é o que eles fazem. A SMTT, que é o órgão que fiscaliza essa avenida, que é a do Vodos Monteiro e a Fernandes Lima, que é uma inicia e quando a outra termina, a SMTT, ela tem um problema. Qual? A SMTT de Maceió. Ela só fiscaliza, em alguns pontos, da Fernandes Lima. E tem um lugar de do Vodos Monteiro. Fernandes Lima, mais. Ela só fiscaliza pela manhã. O horário aí é de 7, 8, 8 e meia da manhã. Onde ela fiscaliza, que ela ainda coloca o carro no canteiro. E a noite, a partir de 6 horas, 26, às 7, 7 e meia. É o trabalho que a SMTT faz aqui, pessoal. É o trabalho que a SMTT faz. Está no Vodos Monteiro, às vezes, pela manhã, ela fica no final da Vodos Monteiro, e o início da carreira de juízo. Às vezes, ela fica no lugar lá específico, mas é raro. Fiscalização não existe. É isso que eu quero dizer. Faltar aí, editor. São algumas imagens que eu fiz aí, durante o meu percurso, da faixa azul sendo ocupada, e eu peguei no dia calmo. Esse dia aí é calmo. Aqui no 1, 2, 3 calmos aí, é muito calmo. Mas, em mim, é que é complicado. Faltar aí, os carros aí da faixa azul, que a Fernandes normalmente, livremente, como se nada tivesse acontecido, como se estivesse na faixa azul. É, né? Para onde não terei assim? Pronto. Vira aí. Mostra mais, editor, aqui. Bota na tela toda aí, para a galera ver. Pronto, meus amigos. E quando você pensa, quando você pensa, que já viu de tudo, faz isso. A gente colocou aqui. Mostra aquela, aquele vídeo. Mostra, mostra aqui, mostra aí, daquela, que eu mandei para você por último. Coloca aí. Quando você pensa, que já viu de tudo, você vê isso aqui. Mostra aí. Tá vendo? Nesse aí, não tem de como mudar, aqui tem placa útero. É uma esfoliambação, generalizada. Então, aqui não tem ele. É assim, o trânsito aqui, na... em Maceió. Pronto, agora eu vou mostrar aqui, na descida da ladeira, aqui os martírios. E aqui, você sai do barro, baixo do farol, e pega o bairro do centro, centro da cidade, sobre o Maceió. O transporte complementar, que é a região aqui, metropolitana, aqui, de Maceió. O transporte complementar, tem um ponto para ele, aí onde eu vou mostrar para vocês. Mas só aqui, descendo a ladeira, são duas partes. no final da faixa, praticamente embaixo do sinal, eles fazem um ponto de parada, que complica a vida de todo mundo. Mostra aí, a terra sem rede de novo. Está vendo aí, galera? Essa, esqueci, esse fica onde? Mas é o transporte complementar, que é do interior, para que venha até Maceió. tem, se você trazer a atenção aqui, um ano, se tem um ponto, tal, que é para eles pegarem o passageiro. Mas isso não funciona. Eles estacionam tudo, os ônibus, as vans, embaixo do semáforo. O que é que acontece? Trânsito, na tecida, na ladeira, do barrilho, no sentido do farol, do farol, 5%, sempre está um carrapamentozinho chato, porque os caras fazem o que querem. Fecha a segunda faixa, fecha a primeira faixa lá, e fica noz. Ninguém faz nada, ninguém fiscaliza. Se você quer morar na cidade sem lei, vem para cá. Aqui é bom. Aqui é desse jeito. Beleza? E eu já ia estar esquecendo. Cara, eu acho que o trabalhador, ele paga um preço caro, por ser um trabalhador, um cara honesto, um cara que... a meta dele é não entrar em confusão, não se meter em coisas erradas, o trabalhador, ele paga caro, ele paga caro, por certas coisas. Eu vou mostrar um vídeo a vocês agora, o que aconteceu comigo hoje. O cidadão passa por mim, eu venho na minha faixa. Ele começa a cozinar, querendo que eu ande em alta velocidade. Começou a cozinar com mim um louco lá atrás. Eu não ando, a velocidade máxima da gente é 60. Eu ando em 55. Aí, ele começou a cozinar feito louco, vindo louco, pau da vida, atravessou o carro na minha frente e começou a treinar o carro, simplesmente. Quando eu voltava para passar ele, ele acelerava o carro. Complicado. o cara fechei com o pai de família, complicado. Que a gente tem que conhecer. Eu não sei até quando, mas a gente tem que conhecer. Mostra ele, esse cidadão aí. Eu estava com o fone aqui. O áudio vai estar meio... Não vai estar, é muito legal o áudio, mas eu estava com o fone. Joga aí, esse vídeo aí que eu fiz esse cidadão. Olha o que acontece com o pai de família. Todo canto o cara acha uma pessoa que fazia uma gracinha. MUT 4545, um veco pra véio. O cara me passa para vir freando na minha frente. É doido. Eu boto para passar, o cara fica acelerando. Me diga um lugar aqui. Aqui tem tanta presepada desse jeito. Me diga. Olha pra aí. Olha. Me diz. Olha. Diz aí. Presepada dessa. Diz aí. Só aqui com o cara enquanto essas armas ser boas. Agora eu pergunto a vocês. Será? 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 Se fosse com a BR, na frente de uma carreta, ou de um caminhão. Mas que esse cidadão fazia isso? Será que ele era capaz de fazer? Aí no ABR da vida? Só aí. Mas não, porque ele é fraco. Mas não. Essa galera que se sente que tem um Deus na barriga, não passa de uma galera frouxa, que só se mete com quem está trabalhando, com quem está buscando o palco de bom de cada dia para ficar dentro de casa, para ficar dentro de casa. se não. Família, você que está assistindo esse vídeo aí, que já fez isso, não faz. Não faça não. Porque eu não sei até quando que o pai do Flaminha vai aguentar certo dia e o dia é bom. Um dia da caça Um dia do caçador Vida que segue Vida que acabou Valeu galera, até a próxima Se Deus quiser Chegando agora na garagem Fui Fui Fui